Devido à última etapa da obra de expansão do Shopping Tamboré, o acesso pela Alameda Araguaia segue fechado até o dia 16 de setembro. Portanto, os clientes devem acessar o Shopping pelos portões da Avenida Piracema. Ainda sobre o Tamboré, para comemorar os dois anos do aplicativo, o Shopping está com uma campanha especial para os clientes do programa de benefícios. Os participantes podem ganhar vários prêmios em uma roleta. Para saber mais, acesse o site do Shopping e participe.